Fim xixi. Mentira. Fim xixi nas calças. É sério? Não tô zoando. Nossa, mano. A gente ganhou! Fim xixi nas minhas calças. Sério? Ai, amiga, parabéns. Parabéns nada, eu fiz xixi nas calças. Scooby e P.A. são os vencedores da prova do líder. Um vai ser o líder e o outro vai ganhar uma imunidade. Então, Scooby e P.A., quem é líder e quem fica com a outra imunidade. Pode ser o P.A., o líder. P.A., eu peço que você coloque uma pulseirinha em você e depois chame os seus vips um por um, P.A. Desculpe. Não esperava a minha, né? Eu ia ter problema com isso. A segunda vai pro meu mano, DG. Pobá. Brabão, dá de pegar a pista. A terceira, Turrar. A quarta vai pra Jade, segundo ela. A quinta vai pro parceiro... A quinta vai pro teste. Maravilhoso. Maravilhoso. o meu pai te abrigo eu vou virar a viva muito obrigado por vocês estarem aqui o Gustavo chegou agora mas vocês são as pessoas que eu me identifiquei muito que apaixonei mesmo de coração pela índole e essência de vocês e é isso que eu quero apoiar da vida Gustavo 4 mil PA é o líder e leva 100 mil reais PA quem você indica para o próximo paredão vou indicar a Lina Lina você tem direito a um contra golpe quem você puxa para o paredão com você eu vou puxar o Gustavo Gustavo está no paredão vamos lá PA por favor pegue o seu colar de líder nesse momento tão importante pô verdade hein paizão foi pouco mas fui líder né de líder para líder uma pulseira para você e pode distribuir as outras nós vamos lá vai mano sem medo sem medo mano deu ruim total aqui sem calor vem meu menino uma para o DG uma para o Gustavo tu raro parceiro uma para o profeio que loucura hein que loucura hein meus avós mano caraca dona margarida seu pedro meus avós maternos olha lá os avós maternos olha que lindo que lindo o avô dele parece bonitão né novo meu irmão meu irmão sua cunhada a gente mas eu apertei o botão eu ganhei então eu apertei o botão parabéns PA primeiro finalista do BBB 22